Bom dia, boa noite, grande satisfação aqui que nós temos esse campeão paranaense, ele entra aqui com o nosso, Ernesto Pereira, que volta às suas magnânimas palestras, uma das melhores e mais concorridas aqui do mundo. Agradecemos pela gentileza de Ernesto, que está nos colaborando normalmente. Por favor, se não quiser, vá. Você vai lá fazer uma propagandinha? Só propagando, né? Eu tenho que seguir com o primeiro, né? Ah, tá, não vou bater. Então, introdução. Uma coisa autorária do modelo, mas o conceito seria uma variante que é um livro. Uma das características mais grandes da literatura francesa, consistem de processuras numerosas variantes, são poucas as ocasiões em que as outras e as duas irmãs se me mandam com a mesma coisa. O valor de recompensação é em termos de vantagem personal, espaço ou de dianteiro do desenvolvimento. A tentativa mais conhecida é o Cérez atacar aquela equipe de chatar. Obrigada. A teoria sobre esse domínio demonstra que as plantas possuem percursos coeficientes para equilibrar a dúvida, seja aceitando o dito, seja utilizando o dito. Eu não sei se você está aceitando, não é? Eu não sei se você está aceitando, não é? Nesse passado, será apresentada outra tentativa ocorrendo desta vez em uma linha considerada comum em uma situação mais sólida, a variante serrada no sistema TACS. O sistema TACS. E é caracterizado com a distância. O sistema TACS. O sistema TACS. As variantes derivadas da maioria do normal, o nosso do 7. Aí, as pretas têm duas alternativas principais, a primeira em C5, que a gente chama de variante FF, e cavalo F6. Cavalo F6, branca avança no grão, cavalo F2, fica caracterizada então a variante serrada no sistema NAC. Em outubro de 1967, a União Soviética comemorou 50 anos da Revolução Vermelha do Fundo de 1960. Quanto lembrem que seus servidores colocaram o partido bolchevique no governo, instituindo a ditadura do proletariado emitida por circunstidades, evoluindo mais tarde para a mutinação de um conjunto de nações do décimo europeu, e formando-se um grupo de viés. Entre os eventos que marcaram as comemorações dessa semelha, consta a realização de dois grandes torneios internacionais. O primeiro enocou, com o Wilhelm Stein, como campeão, e o segundo em meio em grado, vencido por Wilhelm Pochner. Ambos GMs estavam, então, em movimento ascendente em suas carreiras, constituindo-se em autênticas promessas para conquista do Aureado Título de Campeão Mundial, e, então, nas mãos competentes e portiláticas do genial Tidrão Percocel. Como o motivo milívio tendo decidido retirar-se da luta pelo campeonato mundial, ao lado de GMs, como Fischi, Naus, Pásco, Lárcio e outros, Stein e Cochumay constituíram a elíptia do Xadrez Magistral da Estrela. Stein, vencedor do Campeonato Sanctiético nos anos de 63, 65 e 66, faleceu bem rapidamente em 1973, ao fim de 9 anos. O Xadrez Magistral da Estrela continua e brilha até hoje como um dos mais laureados GMs, que, por duas vezes, em 78 e 81, foi crescendo o título de campeão mundial frente a Anatólia e a Europa. Não tendo um sucesso, segundo dizem alguns, por fatores extra-tabueiro ao tornar-se um dissidente do regime soviético. Existe até um filme brilhado, A Tiatonal do Bisco, cujo roteiro foi inspirado nesses dramáticos e tensos enfrentamentos, com clara carga política. No desejo do lado do primeiro de Medidá e sua trajetória como um título de campeão, ao chegar à vontade de que ele enfrentava o grande mestre Ivo Slavo Dossi, Na verdade, ele chegou a partir de 1, 4000, desde a 2.5. Oぇis do Bisco foi provável pelo Pueblo Dossi, e não conseguia se transformar para a Bisco, que apenas as terras em 0,45, que decidi ver e ver com os homens. O que é importante apenas, para a Bisco e a Bisco e a Bisco, a Bisco e a Bisco, quando, em 2.5, Mas, quando dou a bicicleta, nós temos um E6. Aí, o Koshinoyi diz assim, eu estava cansado de jogar, tem pesadas, então, eu resolvi jogar uma pesquisa mais aberta. Aí, ele pensou assim, se eu jogo a equação agora, vai cair com a francesa, que é justamente uma das minhas defesas do tileto. Koshinoyi é um dos grandes jogadores do mundo, joga a francesa, joga a francesa, joga a francesa, joga a francesa. Aí, ele disse, isso aí vai com os preceitos do Koshinoyi. Quando ele ensinava a francesa, ele dizia assim, nunca jogue contra a francesa mesmo. ou seja, muita jogue contra as suas despedidas, por uma vez que ele estiveram, porque a Tézio, não vou definir, que ele era o julgador daí, sempre colocava o estado psicológico do Salvador, jogando contra algo que ele sabia ser bom. mas, como o Koshinoyi estava pensado em jogar contra a francesa, resolvi eu aceitar o desafio, Então, tem que declarar no vídeo dele. Não, declara. E se cavar no poder. Aí, o W5 joga a varinha selada. Já foi assim. Cavar no DC. Aí, vem. D3. Esqueci. Nessa altura, o W5 é bispo D3. Pra seguir, depois, o cavalo... Vamos atacar aqui. Cavalo de E32, que é o B2. Cavalo de E32. Não, joga em resfri. O cavalo de E32, B3 e B3. E a W5, ela se desenvolve dessa forma. Branca sempre pressionando o centro. E Branca se descervendo a todo o custo do seu pallet em placa. Pra, depois, mais tarde, desenvolver um ataque pela água. Mais um pouco a cima. Com o top-se. Jogou. O cavalo de seta, então ficou, aqui ficou gratuizado já uma, a dezenas, a variante encerrada para baixo. Aí o Oxumai joga a cavalo F3, então fica bravo nessa variante, que ou ele vai tomar de cinco plantas que tiveram contato, ou ele vai descender e depois não se sabe o que vai acontecer. Então, o preto, o preto é o seu cara visual, sensível, o plano original. C3, cavalo C6, o meu já estava dividido, o cavalo C3. E aí o D6 joga a cavalo P6, e agora o problema fica nas pausas grandes, porque o meu nível 4 está atacado. Tchau. 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 Tchau.